A linha Arassatuba, um projeto da Prefeitura que já foi alvo de muita polêmica em anos anteriores, foi finalmente aprovado na sessão da Câmara de ontem à noite. O Plano de Mobilidade Urbana estabelece, por exemplo, quais são as diretrizes para o trânsito da cidade para os próximos anos. O Plano de Mobilidade Urbana não foi alvo de discussão entre os vereadores. O projeto enviado pela Prefeitura, que estabelece principalmente as diretrizes para o trânsito na cidade para os próximos anos, foi aprovado por unanimidade, bem diferente de outras sessões em que o assunto gerou muita polêmica. É que o Plano de Mobilidade Urbana foi rejeitado nos dois últimos anos pela Câmara dos Vereadores. Eles alegavam que o projeto estava incompleto e, dessa vez, a Prefeitura usou o mesmo estudo enviado pela administração passada. Não mudou praticamente nada. Só mudou o nome do prefeito e a data do projeto. Só isso que mudou. Não mudou nada. O plano que nós aprovamos aqui foi o mesmo plano que foi rejeitado lá no passado. No passado, então, eram questões políticas que não deixavam esse plano passado? Eu acredito. Eu acredito, não. Eu tenho certeza que eram questões políticas. Mas agora acabou, a eleição acabou. Vamos voltar para o bem da cidade, fazer esses convênios com o governo de Estado, com o governo federal. Para o Legislativo, uma das prioridades é contratar, por meio de processo licitatório, uma nova empresa para operar o transporte coletivo na cidade, já que a falta de um plano de mobilidade urbana fez o contrato com a Transportes Urbanos Arassatuba Atua, única empresa a oferecer o serviço há 40 anos, ser estendido em caráter emergencial por três vezes. Sentou-se, estudou-se, chegou a um consenso e veio para casa e serviu votação unânime. Mas a sessão não foi tão tranquila. Com faixas, moradores cadastrados no programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, tentaram chamar a atenção. Eles afirmam que esperam pela casa própria há 10 anos e já denunciaram irregularidades na entrega das casas. A sessão não parou e eles foram embora sem serem ouvidos pelos vereadores. Todos sabem que existem diversas irregularidades. Só que o que acontece? Só que a administração, que tanto pregou transparência, que tanto falou que é defendente da população, eles não estão agindo de acordo com aquilo que pregou. Por quê? Porque as pessoas chegam lá para saber qual o tipo de problema que deu na documentação, eles não falam. Eu pago 600 reais de legal, faz 10 anos que eu espero essas casinhas. Então até agora eu não vi nada. E os outros pegam e vendem a gente que precisa, que eu tenho três crianças. O presidente da Câmara dos Vereadores de Arasatuba justificou porque os moradores não foram ouvidos durante a sessão e disse que os vereadores têm conhecimento das denúncias feitas sobre o programa Minha Casa Minha Vida em Arasatuba. Eles vieram aqui e foram embora, abriu-se umas faixas e foram embora em poucos minutos. Mas se fossem nos procurados, viessem aqui e procurassem qualquer um dos vereadores ou até mesmo a mesa diretora, com certeza a casa é aberta para todos que vêm aqui fazer a sua rendificação. O que foi protocolado aqui é de competência da própria Caixa Comunica Federal, que é ela que é responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida, e outros são de competência da Secretaria de Assistência Social. É inadmissível a situação que a gente vê esse jogo político, que sempre quem paga a conta é a população. Se o projeto teve pouquíssimas alterações e foi aprovado agora, por que não conseguiu aprovar no ano passado? É aquela disputa, aquela disputa entre partidos, disputa entre forças políticas, que acabam atravancando, atrasando também o desenvolvimento da cidade. Transporte público é caótico, é uma porcaria, a empresa que presta serviço está aí com um contrato emergencial rolando, e mesmo assim, quando deveria ter sido aprovado lá atrás, ficaram nesse jogo de empurra por conta de acordão político. Agora vai lá e passa por unanimidade. É realmente complicadíssima uma situação e essa é a política aqui do nosso país. A Prefeitura de Aracatuba diz que, com a aprovação do Plano de Mobilidade Urbana, poderá dar andamento à resolução das necessidades que o Executivo dependia. Já em relação à manifestação sobre as casinhas do Minha Casa Minha Vida, a Prefeitura informou que a previsão da Caixa Econômica Federal é de que as entregas sejam feitas no começo de abril. A Prefeitura da Caixa Econômica Federal é de que as entregas sejam feitas no começo de abril.